Ah! Iza, jinjou ni shoubu, shoube! Se você não entende, eu faço te compreender. Se você entende uma rima, você tem que reconhecer. A ideia é positiva, a ideia é uma só. Se você não me sobe, mano, eu tenho dó, eu tenho dó. E acabo com você. Lamento doido, acabou pra você. A noite vai descansar, vai fugir lá. Porque essa mãe tá te esperando pra te dar uma surra. E vou só ficar ligado com você. Então, amém. Então, agora entenda isso. Então, se lamenta. Tá bom, paão. Cuidado com o fatal. Eu quero ver a sinta aqui, ó. Sinta lá, é só. Você mandou o seu proceder. A minha rima, agora eu que vou fazer pra você. Pode dizer, a minha rima agora eu vou ocupando você. Meu cabeção parece um maluco da TV. Eu tô falando, tô ocupando sem parar. Eu tô ocupando sem parar. Eu tô ocupando, agora eu tô ligado, você tá sem lá. Eu tô falando sério, você faz o seu pedrão na minha rima. Eu tô ocupando a minha rima agora, eu tôlivando minha rima. Eu tô ocupando, tensYod. Eu tô ocupando sem parar suave. Você quer definir uma rima, него espreprutão. Eu tô ocupando seu bem. Eu vou incentivar a minha rima. Eu vou ouvir da Jardim中 beingari. Eu tô ocupando seco. I'm like the저� worm in the Poder. Você já ouviu isso?